Neste fim de ano, a CEMIG está trazendo uma oportunidade para que os clientes que têm alguma pendência junto à companhia regularizem a sua situação. Será oferecido o parcelamento em até 18 vezes através do nosso site. Para os clientes que fizerem adesão à fatura por e-mail ou que já recebam a sua fatura por e-mail, o parcelamento poderá ser realizado em 12 vezes sem juros, assim como para aqueles clientes que optarem pelo parcelamento através do cartão de crédito, onde também valerá a opção do parcelamento em até 12 vezes sem juros. Os clientes que têm o benefício da tarifa social de energia elétrica poderão parcelar suas faturas em até 24 vezes sem juros. Todas as condições estão disponíveis no site atende.cmig.com.br E para o parcelamento por cartão, também é possível realizar através do WhatsApp, no número 31 3506 1160. A CEMIG reforça a importância da manutenção do cadastro atualizado, que pode ser realizado também através desses canais, e espera com essa facilidade que os clientes possam regularizar sua situação e ter um bom fim de ano.